Música Este vídeo tem o apoio cultural de Fred embalagens descartáveis, festas e presentes. E a torcida organizada ao Bafogo, em comemoração ao primeiro aniversário do grupo Estrela Solitária, reuniu... Não senhor, botafoguete, deixe a camisa. Do Botafogo? Ah, você está brincando. Aqui só botafoguete, você vai virar Botafoguete. E agora está bom? Agora ficou melhor. Agora está bom? Posso começar? Então vamos lá. Em comemoração ao primeiro aniversário do grupo Estrela Solitária, a torcida Bafogo organizou aqui no Panischope, no domingo, na partida contra o Vasco, o segundo Churrasfogo. Tenho ao meu lado o Fernando Caruso, presidente do grupo Estrela Solitária e da torcida Bafogo. Fernandinho, explica para quem está nos assistindo aí um pouco o que é essa integração da torcida botafoguense de UBAR. Essa integração é muito boa. A gente organizou o grupo Estrela Solitária com o propósito de a gente discutir, debater, interagir sobre o Botafogo. E já é o segundo evento que vocês organizam? Sim, é o segundo evento que a gente organiza e a gente vai organizar mais eventos. Estou aqui com o Bruno, torcedor do Botafogo. Bruno, só uma pergunta. Dubai te chama? Rapaz, o time está demonstrando aí que pode chegar, né? Todo mundo desconfiando da gente. O Botafogo iria cair, o Botafogo não iria classificar para a Libertadores, o Botafogo não iria passar de fase, não sairia da pré-Libertadores. E estamos aí, já temos uma vitória aí. Tudo pode acontecer. Futebol tem isso aí. E no jogo de hoje, 0x0, fim do primeiro tempo, se você fosse o Jair Ventura, o que você faria para o Botafogo sair com a vitória no jogo de hoje? Na verdade, a superioridade do Botafogo, a gente vê no jogo que é um detalhe para sair o gol, certo? Você vê que poupou algum jogador, como o Pimpão, a lateral direita a gente está com o menino da base. Mas eu manteria por enquanto esse time, certo? E talvez entraria com o Sassá daqui uns 15 minutos aí, a gente entraria com o Sassá para definir a partida e fazer o gol. Sassá, mais uma vez a torcida do Botafogo se reunindo, esse ambiente familiar, agradável, para curtir mais um jogo do Glorioso. É isso aí, cara. Botafogo é isso aí. Botafogo é amizade, união. E esse ano nós estamos firmes e fortes, todo mundo acompanhando. E vai dar certo. Dubai nos espera. Qual a emoção de estar mais uma vez aqui junto com amigos no Pane Shop, reunido, assistindo uma partida do Glorioso? Meu amigo, é o seguinte, a emoção é de sempre. Estando com os amigos aqui, estando presente com essa turma aqui. E a organização, graças a Deus, foi muito, às vezes, criticada por alguns que falavam que não ia dar certo e tal. E provamos mais uma vez que deu certo. E vamos organizar o terceiro, o Churrasfogo, com essa turma toda maravilhosa. O pessoal está aqui e nós estaremos juntos novamente daqui a alguns meses, se Deus quiser. Niltinho, e a pergunta que não quer calar, Dubai te chama? Com certeza. Estaremos lá com o Barcelona. Final do primeiro tempo, Botafogo 0, Vasco 0. Gustavo, Botafogo pressionando. Nove jogos que o Botafogo não ganha do Vasco. Nesses 45 minutos finais, o que o Jair Ventura precisa fazer para o Botafogo sair daqui com a vitória? Cara, na minha opinião, o Botafogo está bem na partida. Começou o Vasco atacando mais. O Botafogo começou a tomar conta da partida. Preciso colocar o Sassá ali, porque o Sassá resolve para nós. Um golzinho dele, 2x0 o Botafogo. Está faltando também o Pimpão para fazer um golzinho de bicicleta? Não, o Pimpão nós vamos poupar ele para a Libertadores, né? Porque o nosso campeonato mesmo é a Libertadores. Pimpão, a estrela dele brilha lá na América. Fica o Marcos Paulo, torcedor do Botafogo. Está aqui reunido com amigos, vendo o jogo do Glorioso. Final de primeiro tempo, 0x0. Na sua opinião, o que está faltando para o Botafogo fazer um gol e sair com a vitória na noite de hoje? Está faltando só a finalização mesmo. O time está muito superior, está bem entrosado, com garra, disposição. Acho que é só empurrar a bola para a rede que a gente vai sair vitorioso aqui hoje. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz para praticamente todo mundo aqui. Dubai te chama? Dubai te chama? Com certeza. O time do Botafogo, se for com essa disposição, tem chance. Espero que no final do ano a gente possa estar junto com o Botafogo lá. Obrigado, João Cicó. Valeu. André, o que você acha que está faltando o Jair Ventura fazendo o time do Botafogo para o Glorioso sair daqui com a vitória e te dar esse presente de aniversário? Eu quero um gol de aniversário. Até o meu lado é a Letícia. Ela está aqui com os pais dela, inclusive o seu pai está fazendo aniversário hoje, certo? Sim. Como é para você estar aqui com a torcida vendo o jogo do Botafogo? Muito legal, muito bom. E você gosta do Botafogo mesmo, de verdade? Gosto. E quanto vai ficar o jogo hoje? 1x0. Para o seu pai sair feliz? Sim. Muito legal, obrigado. De nada. Ao final da partida, o 0x0 acabou frustrando as expectativas dos torcedores botafoguenses que foram ao Panichope confiantes na vitória. Com o empate, o Botafogo se mantém terceiro no seu grupo na Taça Rio, com 4 pontos em 2 jogos. Já o Vasco perdeu 2 posições e ocupa agora a 4ª colocação em seu grupo, com 2 pontos em 2 jogos. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado, com entrega grátis. Nas compras acima de R$ 100,00. Estacionamento Fácil, em frente a Fiat, Avenida Beira Rio, 1751 Fone, 3531-4527. That's it! E aí 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 E aí